Onde você vai, gatinho? Oi? Onde você vai? Na rua. Mas o que? Fazer o que? Não, vou na rua, ué. Gente, vida tá assim. Barbie, vamos ali comigo? Eu falei, vamos onde? Na rua. Aí, na rua. Tá, mas vamos onde? Vamos fazer o que? Na rua. Na rua, na rua. Você não fala onde. Quando você fala que você vai na rua, velho, é porque, tipo assim, eu não sei na sua casa, mas meu pai quando falava pra mim, vão na rua, aí eu falava pra ele, pra que que a gente vai na rua? Aí, eles vão na rua. Ou seja, a gente vai fazer um tanto de coisa, não tem uma coisa específica. Mas então, tem algum objetivo. Não tem um específico, tem mil objetivos, então eu não vou ficar citando os mil, então nós vamos na rua, entendeu? Ah, mas você podia citar, você sabe que eu sou curioso. Aí ele fala, na rua, aí eu fico... Não, eu sou preso, brother. Então tá, né? Gente, atualizando vocês de ontem, né? Tipo, o cara... Eu liguei hoje pra internet. É isso aí, Bárbara. Sua gravação tá muito legal. Tava me cortando? Não, vira aqui, vira aqui. Vira pra mim, vira pra mim. Ah, entendi. Vira de novo. É isso aí, ó. Tá gravando a frontal? Oi, tudo bem, gente? Eu tava gravando a frontal. Eu ia gravar a cena inteira virada pra cá. E depois o que eu ia pensar? Que burla. Agora sim, agora eu tô gravando certo. Deixa eu falar do negócio da internet, né? Aí eu liguei lá pra reclamar da Vivo, falando que o técnico não veio. Aí o que aconteceu? A moça falou que não tinha equipe suficiente e que eles cancelaram a visita e marcou... Não, aí cancelou, mas cancelou com quem? Porque comigo não cancelou, a Bárbara não cancelou, não ligou pra ninguém aqui. Não cancelou, cancelou com eles lá. Eles falaram, ah, não vamos hoje não, vamos no outro dia. E aí a Bárbara ficou aqui a tarde inteira igual uma idiota, a gente na academia lá trabalhando igual uns condenados, precisando da ajuda dela. Ela não tava lá com a gente pra ajudar no trabalho, sabe? Então imagina você aí tá de casa, fica assim a tarde toda, perde um dia de trabalho por causa de internet pra ficar esperando. O pessoal não chega, não dá satisfação. Eles agendaram pra hoje sem avisar. E a gente... É, esse povo é louco, velho. Não, gente, não tem como não ficar estressado, porque tipo assim, aí ia chegar aqui, falou que tava agendado, eles reagendaram pra uma até três, sendo que tipo assim, não ia ter ninguém aqui, que a gente ia sair. Agora a gente vai ter que sair, fazer os treinos, correndo. Depois vai ter que vir aqui, porque falou que vai vir aqui hoje. Falou que marcou com urgência agora. Vamos ver, né, se vai vir mesmo. Mas, ó, não dá pra estressar, viu? Mas agora vamos lá. Já tô aqui, ó, de VL de novo. VL Fitness. Ih, vamos resolver os treinos. Já tô mais calma, mas só de falar desse treino, já fico estressado de novo. Enquanto o Victor tá ali fazendo a lista, o que tem que fazer que ele não pode contar? Agora. Pode. Pode? Pode. Agora você pode? É, não pode. Já curte aí o vídeo, curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve em carros, se você não é inscrito. Gente, a gente foi olhar ali uns carros. Aí, só que, tipo assim, quando fica a loja meio vazia, só tem os atendentes, eu fico com vergonha de gravar. Aí, tipo assim, vai parar de novo? Talvez eu grave nessa, hein? É porque eu fico com muita vergonha ainda. Eu não posso ir aqui, não. Tem um Jeep aqui bonito que eu tava olhando. E a gente quer um carro mais acessível, né, Bem? É, não, não. Mais acessível do que a Z4, né? Sim. No caso. Então, tipo assim, um carro que tem que ser até no máximo uns 60 mil reais, entendeu? É, isso que eu tinha pensado. Então, vamos ver. Vai ser difícil achar, mas vamos ver. É, e o Victor quer um estilo grandinho, né? Estilo grandinho. Estilo grande. Estilo. Mas só pra saber, só pra dar uma referência, entendeu? É porque eu não tenho nenhum específico, entendeu? Tipo, ah, porque eu não quero. Olha esse Jeep. Não, olha. Olha esse Jeep lindo, maravilhoso. Me interessa, mas quanto você acha que é esse Jeep? Esse aqui é os R$36,900. Quanto? R$86,900. O de lá é R$96,900. Esse aqui é o Azeira. R$57,900. Então, estamos prontos. Aqui é R$86,900? R$86,900. É. Bonito. O Victor tá olhando o Jeep. Olha aqui, tá novinho esse aqui. Bonito, hein? Só que o outro é semi-novo, né? Ah, não. Os dois são semi-novos. Pensei que esse aqui era novo. Esse aqui é um ano mais novo que o outro. Mas esse aqui é caro, esse aqui não rola, não. É bonito, viu, velho? Ó. O bagulho é... Você já pensou em ter um Jeep? Não. Nem eu. Diferenciado, velho. Bonito. Caminhonete aqui, ó. Tá um pouco mais barato. E é de touch. Lembra até a traria? Tá fechado. Porra, até melhor. Mas não tem comparação, pô. Esse aqui é até... Eu nem sei qual que é o ano do outro. Vou até perguntar. Aquele ali eu gostei desse Jeep ali. Tipo, até o cheiro do outro tá bem novinho, né? Esse aqui tá bonito. Esse aqui tá cheio já de velho. É, não é velho. Não é velho? Cor usada. É, é caminhonete, sei lá. Mas é bonita. Sim. Gente, a gente olhou esse Jeep, que foi o que a gente mais gostou. Ah, vê, esse negócio de olhar caro não dá certo, não, velho. É, o Ad gosta do mais caro, né? Nossa, eu pensei que... Esse tá 86 e é de 2018. Aquele dele tá 40 e poucos, 45? 50 e poucos. Esse aqui é legal também. Esse aqui é legal também. Mas eu não gostei muito dele. Por quê? Ele tem cheiro de velho. É. Esse aqui deixa de novo. Mas ele é grandão, olha o tamanho. Olha até onde que ele vai. Ele é grandão. Ele é enorme. Mas sei lá, esse aqui, nossa senhora, ele é muito... Eu achei... Eu gostei dessa porra, velho. Que bosta até desse aqui. Eu tô rindo aqui, eu gostei dessa porra. Olha isso. É, eu também gostei do branco. E olha o que eu falei que eu não queria branco. Branco é mais bonito, hein, brother? Esse tá bem bonito. Mas quanto que vai tá? Tem preço? A gente já tá em outro concessionário. Tem, né? Preço. Ih, 104. Não vai dar não, brother. Não vai dar não. Mas é 2019, ele. Talvez se eu tivesse em 2018, isso é mais barato. Vamos ver se tem. Vai ter dele, ó, dito também? Não. Vamos ver se a gente acha. Esse branco eu gostei, hein? Não. É um esporte, eu não gosto. Olha esse aqui, a BMW. Esse aqui é o que o Bic queria. Esse aqui era o que eu tava certo que eu ia pegar ele. Só que eu olhando pessoalmente, o Jeep desse aqui. É, o Jeep, apesar que esse aqui é bem mais barato, né? Esse aqui é cinquenta e poucos mil reais, entendeu? Cinquenta e seis, olha lá. Ou seja, muita diferença de preço, entendeu? Mas tem que ver também esse aqui é 2011, né? O outro é 2018, sacou? Imagina você saindo do Jeep, né? Aquele Jeep pretão. Ah, mas eu saindo desse aqui vai ser doido também. Você acha que eu vou deixar nessa cor? Ia mudar a cor, né, pô? Essa cor tinha que jogar aquelas cores. Não, ia mudar a cor, né, pô? Gente, imagina só o Vitor saindo desse Fusquinha. Olha o tamanho. Olha o lado, velho. Ai, eu gostei, velho. Fusquinha é maior do que as... Ele é mais alto do que as Z4. Não, Vitor falou que placa preta é de colecionador. Eu nem sabia disso. Eu acho que é colecionador, tenho quase certeza que é isso. Ah, mas olha, eu sempre quis entrar num Fusquinha. Nunca entendo Fusquinha. Esse aqui a gente gostou, só que ele tá vendido. A gente nem sabe o preço dele. Grandão também. Não, não é caro. Claro? Claro. E aqui a gente tá em outra concessionária. Tem muito carro aqui, mas nenhum que o Vitor pôr. Ó, grudasso. Gente, a gente põe em outra concessionária, mas o Vitor também não gostou de nenhuma. E a gente acabou voltando em outra e decidimos comprar um carro. Só que vai sair lá no canal do Vitor. É, obvio que você não vai mostrar o carro que eu comprei, né, velho? Mas, ó, bonitaço, né? O Vitor tá de cara, que a gente entrou no carro, a gente olhou tudo, tudo do carro e, tipo, assim, tá muito bom, tá muito bom. Nossa, sério, já tô doida pra andar nele. Gente, vocês não acreditam. O pessoal da internet não veio de novo, sério. Eu tô até conversando lá com eles, tentando ver, tipo assim, que é um absurdo, né? Remarcaram, remarcaram de novo e não vieram. Então, tipo assim, sem ligar, sem nenhum comprometimento com a gente, sabe? Foi, tipo assim, nós não conseguimos resolver. Então, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar vocês aí. Infelizmente, não conseguimos internet de novo. Já vai fazer uma semana que estamos sem internet. E a Vivo não dá solução nenhuma pra gente. A gente liga, marca técnico pra vir, não vem, não liga de volta, remarca pra outro dia sem nem avisar. Não veio de novo, falou que tá agendado pra amanhã cedo, sendo que, tipo, não. Eu tenho o número de petrocolo gravado, tá? Então, tipo assim, vamos ter que tomar alguma medida aí, porque é um absurdo, né? A gente trabalha com internet, tem que upar, tem que baixar vídeo. Como que a gente posta vídeo pra vocês? Tô fazendo tudo no 4G, então, tipo assim... Aguardem aí nos próximos episódios e amanhã tem vídeo pra vocês. Tchau.